Olá, gente! Tudo legal? Hoje eu estou aqui para dizer para vocês por que eu faço vídeos, por que eu procuro fazer vídeos engraçados. O riso tem muitos, mas muitos benefícios. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar inúmeros benefícios que são benefícios causados através do riso. O riso diminui a insônia, previne infartos, rejuvenesce a pele, porque quando rimos, nós eliminamos toxinas. Ele tem um efeito analgésico, porque quando a gente dá risada, a gente libera a endorfina e por isso nós temos menos dores. Isso se prolonga até 45 minutos, segundos, pesquisas, estudos. Também o riso diminui a pressão arterial, reforça o sistema imunológico, facilita a digestão, melhora a respiração, melhora a memória, entre outros inúmeros benefícios do riso. Então, eu sempre procuro fazer vídeos, e claro, vídeos com caráter humorístico, para fazer você dar risada. E aí eu estive pensando, o que eu vou fazer de vídeo para as pessoas poderem rir? E eu pensei, pensei, cheguei a uma conclusão. O que me faz rir? Aí eu falei, exatamente isso. Se eu estou risada de algo, outras pessoas também podem rir da mesma situação, da mesma coisa. Então, eu selecionei alguns vídeos, alguns áudios, da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que me fez rir demais. Aí eu vou colocar esses áudios e vídeos para vocês, e vou comentando em cima, eu acredito que você vai dar muita risada, porque eu, com certeza, ri muito disso. Então, acompanhe esse vídeo, e vem rir, vem rir com o palhaço Tchucco, e gerar inúmeros benefícios aí para a sua vida, para a sua saúde, com o intuito simplesmente de você dar risada. Olha só, acompanhe comigo. Gente, eu engasguei comigo mesma. Só esse eu já dei muita risada, porque eu não entendi como é que a pessoa se engasgou com ela mesma. Eu não sei, pode se engasgar com você mesmo, com cabelo, com alguma coisa. A gente engasga com espinho de peixe, com osso de frango, com a fruta, até com água, mas engasgar com água, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Eu achei divertido. Próximo. Ontem eu disse para o presidente Obama, que era claro que ele sabia, que depois que a pasta de dente sai do dente frício, ela dificilmente volta para dentro do dente frício. Então, o que a gente tinha... Eu queria ter visto a cara do presidente Obama, com ela falando isso. Gente, eu não entendi muita coisa. Talvez eu estou até meio um pouco ignorante nessa questão de dente frício aí. Porque eu achei, identificando, difícil... É, dente frício, difícil, difícil, sei lá. Esquisito isso aí tudo. Próximo, DJ. Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Ha, 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 ha. O dia da criança é o dia dos pais, das mães, das figuras ocultas, dos cachorros e das importâncias, né? Porque o cachorro é muito importante. Eu concordo que o cachorro é importante para a criança. Mas agora misturar tudo isso no dia da criança, eu não entendi a lógica das questões. Bom, eu só dei risada. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. Ha, 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 ha. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. Gente, quem está sofrendo é o próprio meio ambiente. É, porque as pessoas, com a sua ignorância, pegam lixos e mais lixos. Passou até no Profissão Repórter, dava dó ver aquelas praias maravilhosas, com lixos e mais lixos. Quem jogou aquilo lá? Foi o ser humano. O ignorante do ser humano, que está acabando com o meio ambiente, está poluindo os rios, lagos e tudo. Porque jogou fora. Jogou fora da onde? Não existe fora, pessoal. Nós vivemos em um universo. Não existe nenhum lugar dentro desse universo que seja fora. Nem na Lua não seria fora. Nem em outros planetas. Então, quem está sofrendo, ex-presidente, é o meio ambiente, sofrendo com a nossa ignorância. Porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Tá? Porque eu vinha pra cá. É, eu podia, mas eu... Eu podia fazer um texto desse, mas quase que eu não podia. Porque quando eu podia, era de noite. Aí, eu podia fazer, mas quase que eu não podia, porque... Não sei o que deu alguma coisa. Então, continuo, DJ. Ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que, que vente mais à noite. Como é que eu faria pra estocar isso? É, porque de dia, você vê, pelo menos, você tá vendo o vento, né? De noite, você não vê o vento. E aí? Como é que você vai estocar? Não é? Tem lógica. Eu acho que tem lógica. Porque de dia é mais claro. Ah, tudo fica mais claro de dia. De noite, tudo fica mais escuro. Você tá certa, viu? Eu já vi, parei de ver, voltei a ver. E acho que o Neymar e o Ganso tem essa capacidade de fazer a gente olhar. Eu achava que quem tinha capacidade de fazer a gente olhar era o oftalmologista. O olho, o óculos, que ajuda a gente a olhar. Agora, Neymar e o Ganso? Eu não entendi exatamente. Próxima. E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Essa questão da meta, eu fiquei com a boca aberta. Porque, assim, não vai colocar a meta, mas quando atingir a meta, dobra a meta. Agora... Como é que você vai atingir? Você tá aberta, você não tem uma meta. Não vai chegar nunca, não vai chegar em algum lugar. Eu não entendi nada, gente. Põe o próximo, DJ. O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal tá saindo da chuva. Com razão. Então, o pessoal que não tá protegido tá saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem tá na chuva não quer pegar a chuva. Eu acho o seguinte, quem tá na chuva é pra se molhar. É só isso que eu tenho pra dizer. Deixa eu ver o próximo. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu também acho. Eu também acho que foi igual essa Copa do Mundo aí. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Nem quem perder, nem quem ganhar, nem quem empatar, vai todo mundo perder. Alguns vão ganhar, né? Talvez o pessoal lá de Brasília, sei lá. Deixa eu ver o próximo. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. A mandioca. A mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. E eu também, para fechar esse vídeo, eu saldo e salgo, ponho sal na mandioca, eu saldo e salgo a mandioca, tá bom? E se você gostou, se você deu risada, deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que sempre que eu puder, sempre que eu rir com alguma coisa, eu vou trazer para você, para você também dar risada, beleza? Então até já, a gente se vê daqui a pouco, tchau, obrigado presidente de Morro Céu!